Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a CIMED, que deve ter um anúncio bem interessante na noite dessa terça-feira que eu quero comentar aqui com vocês o que podemos esperar dessa nova parceria e até mesmo sobre o que o próprio João, que é o dono da empresa, falou sobre esse acordo que deve ter na terça-feira até mesmo, estava pensando que ontem poderia ter, por exemplo, alguma história de comprar um percentual do Cruzeiro será que teria alguma chance? Só lembrando que o próprio Ronaldo já se encontrou com o Nicolau Esteves que é um bilionário também, que tinha interesse de comprar o Cruzeiro e ofereceu para o Pedro Lourenço também então essa história do Cruzeiro ter mais de um dono, além do Ronaldo, não descartaria e quero comentar aqui, será que tem alguma chance do João Adiba e da CIMED comprar um percentual da Raposa quero comentar aqui com vocês, além disso, sobre a classificação do Cruzeiro na equipe sub-20 contra o Fluminense na Copa do Brasil classificação bem sofrida, que agora o Cruzeiro nas quartas de finais do campeonato quem que vai enfrentar? Além disso, o Rafael Sobbs cobrando o valor milionário do Cruzeiro na Justiça mais um processo que já era também de se esperar e as vendas para a partida contra o Guarani na próxima terça-feira que começaram hoje, tá? Quero mostrar aqui para vocês os valores e a prioridade dependendo aí do seu programa de sócios e também a venda para o local. Mas antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, conto aí com a ajuda de vocês para chegar aqui a essa meta de 36 mil inscritos no nosso canal falta menos do que 70, né, inscritos aqui para bater essa meta quem sabe ainda nessa semana, né, quem sabe na quarta, quinta ali acho que nós já conseguimos contando com a ajuda de vocês para alcançar essa marca só a gente dar uma sequência aqui, tem um salve, né, para duas pessoas que comentaram no vídeo de hoje de manhã que eu postei aqui no canal, tá? O primeiro aí é para o Cleverton Soares ele que é lá de Arcos, Minas Gerais um abraço aí, Cleverton, um salve para você e o segundo também para o Alessandro Dias que foi um dos primeiros a comentar valeu Alessandro, obrigado aí, também sempre acompanhando meus vídeos caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde vou postar um às 5 horas e outro às 7h15, tá? então deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é e tem grande chance de você também aparecer aqui no nosso canal só a gente dar uma sequência aqui no nosso conteúdo tenho um recado primeiramente para vocês na Sportpix.clube, caixa de apostas esportivas com alguns jogos da Champions League que eu quero destacar para vocês como por exemplo a Juventus enfrentando aí o Maccabi, Raifel fora de casa vitória da Juventus pagando 1.74 uma cotação aí bem interessante tem também Borussia Dortmund e Sevilha às 4 horas vitória da equipe alemã 1.37 um empate 4.51 vitória do Sevilha fora 6.68 tem também Paris Saint-Germain e Benfica jogo aí em Paris com o Neymar em campo às 4 horas vitória do Paris Saint-Germain pagando 1.38 além também de outros jogos igual o Milan e Chelsea também às 4 horas uma rodada cheia da Champions League com vários jogos interessantes então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas bom, então eu quero começar aí falando sobre a classificação do Cruzeiro ontem na equipe Sub-20 contra o Fluminense esse jogo que foi lá no Sesc Alterosas ontem às 5 horas uma pena, tá? até o Cruzeiro aí mesmo nossa, podia mudar esse horário no caso o dia do jogo uma segunda-feira é complicado demais eu mesmo queria muito ir nesse jogo mas, pô, como eu vou sair numa segunda-feira com um monte de vídeo para gravar aqui para vocês simplesmente não tinha como se fosse uma terça, quarta, quinta e qualquer outro dia um sábado mas, acabou sendo na segunda-feira e pelo menos o Cruzeiro saiu classificado batendo o Fluminense por 2x0 no tempo normal gol aí do, no caso do Arielson ele que é da Roraima, né? um dos primeiros gols aí dele depois de assinar o seu contrato já até de formação e vínculo profissional com o Cruzeiro a bela assistência do Breno que recebeu um lançamento se eu não me engano foi do Kaique mesmo, né? camisa número 6, cruzou o Breno aí, meio que a bola saindo ele deu um chute ali para trás e deu a bola no pé do Arielson que poderia bater de primeira ainda limpou o defensor do Fluminense e bateu um belo gol muito bonito fez um a zero aos 6 minutos no segundo tempo e no meio da segunda etapa um belo gol do Guimeira o meio-campista aí do Cruzeiro que dominou tirou de uma marcação bateu acabou desviando na coxa ainda do zagueiro do Fluminense e entrou no canto do goleiro adversário sem chances nas cobranças de pênaltis o Cruzeiro venceu aí por 3x1 nas cobranças alternadas o Cruzeiro marcou com Juan Ian e o Robert e apenas o John Kennedy craque do Fluminense também marcou para o Fluminense e uma classificação heroica base do Fluminense muito forte e dando troco, né? o Fluminense eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil nas oitavas de finais e agora a equipe do Cruzeiro eliminou o Fluminense nas oitavas também da Copa do Brasil sub-20 próximo compromisso vai ser contra o Ceará nas quartas de finais e esse sorteio da Copa do Brasil ficou uma loucura eu estava vendo algumas equipes que estavam jogando nas oitavas de finais eu fiquei de cabelo em pé mesmo tipo assim até vou esquecer agora os confrontos, né? mas vários times bem menores nas oitavas de finais e o Cruzeiro pegou só pedreiro, né? pegou aí o Fluminense logo nas oitavas e querendo ou não o Ceará é um pouco mais fraco do que o Fluminense, né? o jogo vai ser difícil obviamente mas faria mais sentido, né? se fosse na Copa do Brasil profissional pegar um Ceará nas oitavas e o Fluminense nas quartas mas não, foi ao contrário um jogo muito difícil e eu mostrei mais uma vez o time de base do Cruzeiro muito forte para a sequência da temporada torcer aí agora para essa classificação em cima da equipe do Ceará também que vem muito bem depois de goleada classificando nas últimas fases agora o Cruzeiro vai enfrentar a equipe cearense então parabéns aí para a molecada do sub-20 do Cruzeiro merecem demais e que vários desses aqui que estão no time hoje vão ter chances sem dúvidas nos próximos meses com o Pesolano dando sequência aqui quero falar sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Guarni na próxima terça-feira já começou hoje no caso o Cruzeiro anunciou as vendas desses ingressos primeiramente para o sócio diamante que é aquele que paga mil reais por mês para fazer o plano de sócio torcedor do Cruzeiro então no caso eu quero destacar aqui os preços que foram diminuídos muito por conta também do duelo contra o Ituano todo mundo está numa expectativa muito alta mas eu achei um erro do Ronaldo colocar os ingressos tão caros é claro que lotou pelo amor de Deus 56 mil torcedores no Mineirão não tem nem o que reclamar mas dava para bater tranquilamente 61 mil se tivesse deixado um setor roxo por exemplo o superior ali por volta de uns 100 reais 115 eu acho que teria lotado mas acabou ficando em 56 mil torcedores contra o Ituano no caso do Cruzeiro nos setores amarelo e laranja sendo 60 reais a inteira 30 reais a meia vermelho valor é de 80 reais a meia 80 reais a inteira e 40 a meia até que achar um valor interessante enquanto o roxo superior no caso 120 e a meia é 40 reais além do roxo inferior 150 e a meia 75 de acordo com o Supersports lembrando que a abertura para o sócio o mais barato o time do povo abertura às 9 horas da manhã na sexta-feira dia 14 e a venda em geral também na sexta-feira dia 14 mas só às 4 horas da tarde com até 2 ingressos por CPF eu vou nesse jogo também possivelmente eu vou ficar ou no amarelo no amarelo do inferior mesmo ou no laranja vou ainda confirmar dependendo ali se não tiver também acho que nesse vermelho é 80 reais até que está um preço ok para esse jogo contra o Guarani que é o penúltimo dentro de casa e o último que eu vou estar aqui também em Minas Gerais em Belo Horizonte vou voltar aí para Goiânia no final desse mês então aí vou despedir do Cruzeiro nesse jogo porque contra o CSA dia 5 dia 6 já vou estar em casa mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses valores e se você vai nesse jogo contra a equipe do Guarani quero falar sobre uma notícia que me pegou de surpresa mas já era de se esperar que é no caso do Rafael Sobbs acionando o Cruzeiro na Justiça cobrando 2.2 milhões de reais lembrando que esse valor é referente a salários atrasados FGTS e também no caso verbas recisórias do atacante junto ao Cruzeiro só lembrando que de acordo com Globesport.com o Sobbs já havia entrado na Justiça do Trabalho cobrando 3.200.000 mas ele acabou acertando para assinar com o clube antes desse início da segunda etapa pela Raposa dando fim a esse pedido de 3.200.000 então acabou que ficou tranquilo mas ainda sobrou nessa pendência de 2.200.000 então não se soma com aqueles 3.200.000 com mais 2.200.000 agora é só essa última cobrança de 2.200.000 e assim o Rafael Sobbs está no direito porque não é por exemplo ele inventando moda igual o Dedé falando algumas coisas que até o juiz no caso puniu o Dedé porque ele estava falando algumas coisas exageradas é claro o Cruzeiro não é um santo está devendo o salário para o Dedé por exemplo que eu estava sentando aqui obviamente tem que pagar e para o Rafael Sobbs também então se estão devendo tem que cobrar mesmo e o Cruzeiro tem que pagar nem que seja a longuíssimo prazo no total o Rafael Sobbs aqui pelo Cruzeiro fez 177 partidas com 37 gols marcados no caso decidiu aposentar aqui no Cruzeiro e o jogador que ainda é bem ativo nas redes sociais até fazer aí uns créditos para ele que está sempre postando lá no seu Instagram então é vendo se ele vai viajar mesmo de moto que ele falou que quando aposentar ia viajar talvez ele já deve ter até viajado acabou não postando nada mas um jogador que tem 37 anos de idade está o Cruzeiro no último ano 42 partidas 3 gols e 4 assistências sem dúvidas o melhor ano dele foi naquele 2017 com 50 partidas 13 gols acabou deixando o Cruzeiro em 2018 com depois de 38 partidas 7 gols marcados e 4 assistências foi importante para o Cruzeiro em 2020 quando ele salvou praticamente do rebaixamento ele chegou ajudou o Cruzeiro a sair do 19º para o 13º lugar fazendo 6 gols em 16 partidas quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa pedida do Rafael Sobbs e um jogador que aposentou no caso na temporada passada e para terminar aqui com vocês quero falar sobre a CIMED que está programada hoje no caso na parte da noite para ter esse anúncio oficial com o Cruzeiro lá em São Paulo já tinha trago para vocês desde a sexta-feira que o Cruzeiro teria esse anúncio junto com a CIMED em São Paulo na terça-feira e o João Adib que no caso abriu uma caixinha de perguntas lá no seu Instagram perguntando algumas coisas reacionadas ao Cruzeiro deixando claro a palavra cabuloso em destaque e perguntando novidades ele no caso respondeu sobre esse patrocínio que teria e disse o seguinte abre aspas muito mais que o patrocínio vem aí uma parceria histórica fecha aspas então assim é claro que eu estava até observando isso no Palmeiras quando a CIMED foi para chegar na equipe sempre teve muito holofote muito realmente destaque e eu entendo ele completamente tanto que eu faço isso aqui nos vídeos você vê aqui o meu conteúdo é todo normal mas eu gosto de colocar um título chamativo uma capa porque senão não vai ter visualização e eu acho que o João Adib usa bem essa estratégia de chamar muita atenção e foi até mesmo o intuito que eu fiz aqui esse vídeo com várias pessoas me perguntando até meu irmão mesmo que eu estava gravando o vídeo ontem ele perguntou nossa Gustavo mas você não acha que a CIMED não possa comprar um percentual do Cruzeiro o João Adib aí comprar o percentual da Raposa e eu fiquei nessa dúvida e achei interessante trazer aqui sobre esse tópico até porque se ele está falando que vai ser muito mais do que um patrocínio vem aí uma parceria histórica então isso aí eu acho que poderia ser eu acho um pouco difícil mas não diria que é loucura que eu estou inventando moda eu não acho isso porque ele mesmo deixou claro essa possibilidade e além disso o Ronaldo já deixou muito claro desde janeiro tem matéria dele falando que tem sim interesse de vender o percentual do Cruzeiro ah o Ronaldo tem 90% ele vender 5, 10 no máximo 15 não vai vender 60% vai ficar minoritário não vai vender só um pequeno percentual ele já ofereceu para o Pedro Lourenço de acordo com o site O Tempo ofereceu 20% do Cruzeiro em fevereiro por 89 milhões de reais o Pedro Lourenço não quis comprar eu se fosse na condição do Pedro Lourenço teria comprado eu acho que o Cruzeiro vai valorizar bastante nos próximos anos e também teve um encontro com o Nicolau Esteves dono da Alfa acho que é isso é empresa de medicina e tudo mais tem cursos tem também toda a profissionalização na área médica e ele mesmo vendeu a empresa dele por quase um bilhão de reais então o cara estava com quase um bilhão de reais no bolso e é cruzeirense eu não sei como que o Nicolau Esteves não comprou um percentual do Cruzeiro eu acho que a pedida do Ronaldo sem dúvidas deve ser um valor muito alto então depois disso será que o João Agibe teria interesse de comprar um percentual vai lembrar que ele torce para o Palmeiras mas ele é mineiro inclusive a CIMED é de Pouso Alegre e eu vejo que fazer um investimento mesmo sendo em futebol essa consideração por ah esse não é o time do meu coração eu acho que isso aí fica de lado até por conta de você poder fazer uma parceria com o Ronaldo mas eu acho muito complicado ser algo nesse sentido mas não descartaria vamos esperar aí para ver as novidades para essa terça-feira o que eu Gustavo mais acredito é que seja uma parceria muito forte um valor muito grande para a próxima temporada e tendo né além do time feminino e tudo mais de base porque até muita gente estava nessa expectativa o Palmeiras todo mundo pensava que iria assumir o lugar da Crefisa ou pelo menos nas mangas não foi isso foi só para o time feminino e o Cruzeiro também todo mundo estava nessa ah mas será que vai ser só para o time feminino e para a base até o próprio Lenin Franco deu entrevista ao Supersportes e afirmou que não vai ser no caso para o time principal vem um projeto bacana ele afirmou aí ao Supersportes então eu acho que vai ser um patrocínio master bem interessante um valor bem relevante para o Cruzeiro no ano que vem só lembrando né para conectar todos os pontos aqui dessa história o PVC afirmou em entrevista há duas semanas que o Cruzeiro teria um patrocínio master só atrás no caso do Corinthians do Palmeiras e do Flamengo superando aí o que a Betano paga para o Fluminense que é próximo dos 15 milhões e o Atlético o rival do Cruzeiro 18 milhões de reais o Ronaldo no início da série B estava pedindo para algumas marcas dentre elas tinha a especulação da Arezzo 23 milhões de reais de acordo com o Nicola que seria o patrocínio master e para o ano que vem eu acho que podemos esperar algo próximo a isso superando aí tranquilamente os 20, 19 milhões de reais pelo patrocínio master será que vai ser isso? será que vai ser o patrocínio master? será que tem a chance do João Aldibe e bilionário que só em relação não sabemos o patrimônio dele exato em relação a dinheiro isso é impossível mas pelas ações da empresa dele se não me engano estava mais de 80 bilhões de reais algo assim realmente um cara bilionário demais a conta assumer de uma empresa gigante aqui no Brasil uma das maiores farmacêuticas então ninguém tem dúvida que ele é um bilionário só não sabemos o valor exato mas que tem condições de pagar 100 milhões de reais no Cruzeiro nem que seja em ações em longo prazo tenho certeza que seria um troco para ele no caso para a CIMED que é uma empresa gigantesca que vai patrocinar o Cruzeiro o que você acha dessa história? quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários você que está assistindo até aqui que vai ser pouquíssimo de vocês que fica até aqui no final quero que você deixe aqui embaixo eu postei um vídeo hoje mesmo de manhã alguns dias da semana eu estou pensando em postar um vídeo logo de manhã às 7 horas que inclusive não vai ter a notificação do Youtube não vai aparecer a Cruzeiro News postou um vídeo mas vocês podem vir aqui pela manhã sei que é muito que quando acorda vai ir para o trabalho está se arrumando ali ou já no trânsito ou no trabalho mesmo quer ouvir ali algum vídeo eu estou postando esse horário um pouco pela manhã porque eu vi que tem muita gente que assiste aí nesse horário e eu acabo postando só 11h15 11h então fica um pouco mais tarde se vocês gostarem eu posso aderir a essa ideia e até mesmo no final do ano com o mercado de transferências muito agitado eu quero postar aqui alguns vídeos pela manhã também então seria algo próximo a isso 7h da manhã outro às 11h15 outro às 5h30 e outro às 7h15 realmente loucura mas eu acho que dá para fazer algo próximo a isso com alguns vídeos pela manhã sendo um pouco mais de análise hoje mesmo eu fiz esse aqui falando sobre jogadores que não devem ficar para o ano que vem vídeo bem bacana vai lá ver esse vídeo que eu achei um dos mais completos aqui sobre esse assunto do Cruzeiro recomendo vocês dar uma olhada além disso eu vou deixar esse vídeo aqui de ontem onde eu falo sobre o David e o Cruzeiro fazendo uma parceria com o Vitória para pagar uma dívida de 8 milhões e meio de reais com jogadores sendo cedidos da equipe do Vitória vai lá dar uma olhada nesse vídeo está tudo aqui aparecendo na tela final junto com o meu Instagram pessoal gustavo.crz vai lá dar uma olhada para você acompanhar meus bastidores dessas viagens aqui pelo Brasil e o link aqui embaixo na descrição da esportepix.clube e da Mr. Bean Feijoadas nossos patrocinadores valeu galera